No vídeo de Rust, galera, e o que eu vou fazer hoje é muito filha da mãe, cara. A gente vai fazer a nova casa trap automática. Qualquer um que se aproximar, que se aproximar aqui, vai tomar... Ah, eu ia fazer um bait jogando umas coisas aqui, ó. Ué. Vai vir aqui, ver, será? Eu tinha que ter deixado uns loots assim no chão, ó. Ah, passou vazado, galera. A gente perdeu de pegar o primeiro na trap. Essa trap agora, eu coloquei ela aqui perto da plataforma de lançamento e joguei um supply aqui, ver se alguém vem. Ela tá com uma M2, cara, mil bala, tá roubadona. Essa trap é automática, composta por uma bateria, a sentry gun, os splitters pra carregar energia e tudo mais, uma cama pra chamar atenção, dois painéis solares pra carregar essa sentry, e ela tem um sensor. Deixa eu ver onde é que tá esse sensor, não que foi embaixo da terra, né? Eu não sei onde tá o sensor, tô muito cegão, não tô enxergando ele. Mas ele tem um sensor aqui assim, hein? Tá funcionando. Quando alguém chega perto aqui, ó, o sensor pega. O sensor pega e vai abrir a porta. Vamos ver se o pessoal ali vai vir aqui nessa casinha. Já viram ali um supply e ficaram malucos já, né, cara? É o Loupfop e Nekomancer. Uma casinha... Casinha bem de buenas, né, cara? Uma cama em cima. Colocaram a cama deles, ó. Nossa, galera, vamos ver a trap em ação. Primeira mão. This is a trap, bro. Trap. Correguei esse amigo dele aqui, ó. Eles são gringos, tá, pessoal? Eles são gringos. E tão miradasso naquela casinha ali, ó. Mas a trap, a gente já viu que ela funciona... Essa trap aqui é meta, galera. É meta. Meta, mano. Você tem que fazer uma dessa com bastante bala, independente se você joga Vanilla ou Molint, tá? Faz esses TC's ao redor da tua base do lado de fora. Tudo pro lado de fora. Quem se aproximar, mete a polenta, cara. Mete o pipoco. Tudo automaticamente. Isso aqui é meta, essa basezinha aqui. É muito foda. Quem fez essa base foi o Zé da Trap, bem de camp, né? Copiei dele pra usar em vídeo. Muito obrigado aí pela ideia, Zé da Trap. Tá funcionando. Será que vai sumir agora o bug da arma? Pra mim, bugou. Olha, ele tá procurando a arma dele, ó. É, cara. Essa arma dele... Nossa, que bugado, ó. Ele pegou aqui pra mim e mostrava aqui pra cima. Conseguiu pegar o loot dele. Agora eles vão vazar. I hate you, you dirty Brazilian. Brazilian number one. Brazilian number one. No. 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 Come out. Come out. Me deu ruim. What are you doing there, Buster? What are you doing? I like your trap, though. It's cool. O que é isso? Esse gringo que ele sai, mano. Me dá pra mim. Que gringo maldito, cara. Velho, os gringos vieram raidar minha trap. Os gringos vieram raidar a trap, cara. Eu não acredito nisso Nunca mexa com gringo Eles podem ser seus piores inimigos Porra, o cara é o Aipô, velho O cara é o Aipô A minha basezinha, cara Porra, maluco São foda, cara A gente tá muito brava pensando que o loot bugou E caiu pra baixo da terra Deve estar sem entender nada aqui agora Ué, você viu alguma coisa? Cadê o loot? Ué Galera, deixei um monte de loot aqui Espalhado, ó O Davi veio seco Essa trepe é meta, rapaz E aí, Davi O que achou da casa trepe automática? Opa Achei legal não, velho Ah, foi tu que aprontou essa trepe? Ah, tá faltando MP5, porra Ah, eu vou jogar aqui pra ele MP5 Esqueci de pegar Aí eu preenchei a vida Ué, muito roubada aquela trepezinha, né? O cara nem imagina que vai abrir automático É Valeu, mano, obrigado aí Vai participar do vídeo Valeu, nada Pessoal, vamos pegar o Marrinha Olha o nome dele Marrinha Demetedor Vamos tentar pegar eles aqui, ó Vamos ver se eles vão vir nesse drop Aí sim, ó Pegou a doze na mão Viram que é um quadradinho Tá olhando ao redor Riquezinho, cheio de marra O Marrinha do... Ó, isso aqui é uma casa trepe que o papai tá fazendo Se eles chegarem aqui perto Essa porta vai abrir E vai matar eles Passa a porta, né? E os gringos que não venham pra cá, galera Tomara ter explodido o helicóptero E andando a pé Já era Caralho, cuzão Os caras vêm seco no bait, né, véi? Ai, ai, ai Isso foi foda, né? Ai, cara Isso foi muito foda, véi Não, não lançou o drop ainda A hora que lançar o drop eu vou remover Ô, Marrinha O que que acharam da trepe ali? Automática Que porra Não, não Mata o cara não Burro Que porra, cara da Lívia É, a trepe automática Chega perto O sensor abre sozinha Ô, porra aí Sobeu aí, morreu Ô, porra aí Sobeu Porra Dá um falheiro, cara Ó, pra você curar tua vida aí Eu vou remover a base ali, ó O drop que cair Podem tentar pegar Obrigado por participarem do vídeo, tá? Mesmo que não querendo O João Pedro vai dar Boeing Constructions Pegou a pistola dele Uh, quase topou, hein? Se bobear, vai perder Uh, 15 de vida, cara 15 de vida, cara Errou Ixi, foi muito confiante agora, hein? Já era, perdeu a arma, Ju Vamos ver agora O Verona Prime Derrubando o helicóptero, galera Mandando bala Base dele, excelente O helicóptero já vai começar a girar pra cair Vamos ver se ele vai dar outra Agora ele vai dar outra rajada de míssil, ó E foi Vamos pegar os míssil em primeira mão Uhul Hum, não derruba Não atira Tudo sem de vida Não, não atira Espera, espera Mais um pouquinho Deve ter esperado mais um pouquinho Ficou muito longe, cara Coloquei a casa num local muito estratégico Que vai dar boa Vou jogar as bombas aqui atrás Esse pessoal da casa lá de cima Vão ficar doido pra mim Mas já vieram na hora, né, cara? Vai ver o saquinho vencer, cara Já vai o curioso Nossa, que sapecou, cara Sapecou os malucos, cara E pra quem não pegou a visão, ó Bateria Cêntrico posicionado na frente da porta Dois ramificador O outro de... Existe o nome deles, qual que é o remédio? Nem me lembro mais Não vão me cancelar Porque eu esqueci o nome, né, galera? Muito roubada Já matou ele Na hora Na hora Vem aqui, Klaus Mais perto Aqui, no microfone Diga assim, ó Deixa o like Bem alto Aqui no microfone Deixa o like Aqui no microfone Deixa o like Aí, ó Deixa o like Ah, tá Vai querer raidar na picareta Ele vai tentar ainda Vim mais uma vez Tentar pegar o corpo Vocês querem postar quanto, cara? E aí? O que que acharam Da casa trap automática? Tá muito brabo, Mike? E aí, Mike? O que que acharam da casa trap automática? É boa, é boa É boa É só novato É só novato É só novato Tamo aprendendo Aí, ó Cinco ovos pra vocês de presente É o ADM, mano É o ADM Cinco ovos de presente pra vocês É só novato, hein? Vai sair no vídeo de amanhã Quando é que vai dar o ADM Pra nós jogar sério? É toda sexta-feira Aqui nesse mod É toda sexta-feira 19 horas Já é, já é Aqui nós estamos só Aprendendo aqui É só novato Aí quando for no outro Aí pra gente Arrocha o nó Aí sim Então beleza Boa jogatina aí, galera Não esquece de abrir os outros Vamos abrir o que eu vou dividir aqui com eles Bom, então é isso Não esquece de deixar o like, pessoal Essa casa trap aqui do Zé da Trap é muito boa Não esquece de deixar o like, tá? Se você gosta de jogar aqui no server mod Ele dá wipe toda sexta-feira, 19 horas Todos os wipes são full BP Porque é um mod, né? 5x Você pega scrap Uma hora de jogo Você farma 6 mil scrap tranquilamente Ou mais Dependendo de como você joga Estou falando solo, tá? E ele é trio Aí o server vanilla Tem a aba datas wipe no discord Que todo mês É publicado lá Todos os wipes do mês inteiro, tá? Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Não esquece de clicar no link do patrocinador Não esquece também de adquirir o número da rifa Muito obrigado a todos, tá? Valeu! Galera, muito obrigado Já chegamos a 600 números da rifa vendida Eu já estou preparando aqui O PCzão Do sorteio, tá? Então, bora Quem puder participar, ó E nove Tudo com caixa, tá? Placa-mãe 5 anos de garantia Está tudo na garantia Acompanha a nota fiscal A caixa dos produtos Está tudo aqui Watercooler top Também com 5 anos de garantia Fonte já preparada Para PCI 5.0 Já estou preparando tudo aqui Para deixar pronto na embalagem, tá? E lembrando também Que acompanha Essa cadeira gamer Junto, tá? Uma Pichal Viena RGB RGB